Música Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris E eu sou o Wagner E nós estamos aqui num lugar chamado Empedrado A mais ou menos uns 300 quilômetros da fronteira com o Brasil Estamos fazendo nossa volta para o Brasil Vou deixar aí na sequência algumas imagens de estrada que a gente pegou Estamos aí alguns dias dirigindo Acabamos não gravando muito nos últimos dias porque a gente basicamente está pegando estrada Nós já estivemos aqui em Empedrado Tem vídeo aqui no nosso canal das Barrancas de Empedrado Então a gente não vai mostrar muito aqui o local Porque a gente já mostrou Mas a gente vai levar vocês para ver algumas coisas que a gente não mostrou da última vez E também acompanhar aí com a gente mais rotina mesmo, né? Mais dia a dia a gente vai limpar algumas coisas Então eu sei que tem bastante gente que gosta desse tipo de vídeo Então vem com a gente Acho que vale pessoal uma dica aqui, né? Segunda vez que a gente fica nesse camping Que é o camping municipal aqui de Empedrado Fica na beira do rio Paraná Ali é o rio, ó E o preço aqui é muito bom Continua sendo muito bom, né? Nós estamos aqui agora no começo de maio de 24 Então assim, por exemplo, para nós dois Mais a camper E mais a utilização de luz Porque eles cobram também um valor para utilizar a luz Dá 5 mil pesos, tá? Tudo 25 reais, mais ou menos Que é o equivalente hoje, né? A cotação atual de 25 reais Para quem sabe, né? 25 reais É muito barato para te ter uma estrutura com gramado Tem churrasqueira Então tem banheiro, tem chuveiro No nosso caso a gente não está usando chuveiro A gente usa o nosso chuveiro Então é uma estrutura bem interessante Na beira do rio Na beira do rio Com a possibilidade de ir conhecer ali as barrancas, né? Que é bem legal Também assistam o vídeo aí que a gente fez o ano passado E então assim, é uma dica muito boa, tá? De camping aqui É, principalmente para quem está vindo, né? Do Brasil ou voltando Que vai vir por Uruguaiana Vai passar aqui perto E assim Fica a 3 km da rodovia Então É uma ótima para dar uma descansada, né? E organizar coisas, enfim A gente foi hoje de manhã na cidade Que é bem 500 metros do camping Então dá para ir caminhando Tem um centrinho com bastante comércio ali É uma cidade que aparentemente Ela já foi meio Já esteve no auge Hoje ela está meio Um pouco precária No sentido de as coisas não estão muito Reformadas, né? Conservadas Conservadas, isso São construções mais antigas Mas é um charme igual, gente E no verão deve ser bem bacana, né? Porque o rio Paraná Hoje ele não está muito bonito Temos tido muitas chuvas por aqui Mas ele Da outra vez que a gente veio aqui A gente viu assim A cristalinidade, né? Bem legal o rio Então Está meio nublado hoje, né? Então também não fica muito bonito Mas é assim, olha O entorno E aqui também Vocês podem ver que tem bastante grama Mato alto, né? No verão não fica assim Quando a gente veio aqui Estava bem mais organizado Mais limpo E lá estão as barrancas, né? Então é uma paisagem bem bonita E o rio ali, como eu falei Não está muito bonito hoje Mas ele é bem cristalino E gelado E o Paraná é um rio bem grande, né? Isso aqui que eu me refiro, ó, gente Sobre a conservação Que tem várias dessas coisinhas aqui Na orla ali também Aqui, por exemplo, é uma É um santuário ali, né? Para a Virgem de Lourdes Só que aí a gente vê assim Que está até Não está tão feio esse aqui Mas a conservação não deixa um pouco a desejar, né? Aqui é um mirantezinho A gente chega no santuário E Consegue enxergar ali também as barrancas E aqui um pouquinho mais do camping, gente Ele tem esses quintios também Também é um valor por fora Se tiver, quiser aproveitar aí uma parte coberta E aí tem as parrijas, né? Que é as churrasqueiras aqui Tem uns pontos de água espalhados pelo camping Assim, ele é todo gramado Que... Que é um diferencial, né? Porque se tivesse poeira aqui Fica bem complicado Tem bastante árvore Bastante sombra É um campo muito bom Um pouquinho de dia a dia agora, né, gente? Como eu tinha comentado antes Guardar a loucinha que foi lavada Eu acho que eu já mostrei aqui, né, gente? Em outros vídeos Mas a gente usa essas pelinhas aqui, ó Que a gente adaptou aqui nas nossas portinhas E elas salvam vidas Porque quando a gente pega muita... Quando a gente pega estrada ruim, né? Ou muitos calombos na estrada Que as coisas pulam mais Isso aqui segura Então, claro, vem pra frente Mas não chega a cair Caía muito antes, né? Eu não tô secando aqui a louça Porque já escorreu Sempre que a gente tem possibilidade A gente usa esse escorredor aqui A possibilidade que eu quero dizer é Que a gente vai deixar escorrer num tempo Não tem pressa, né, pra guardar E ele também é dobrável, né? Então também já mostrei aqui em outros vídeos Mas de vez em quando a gente tem que repetir Porque tem sempre gente nova chegando, né? Ou tem gente que não viu aquele vídeo Então a gente acaba repetindo algumas coisas E tudo tem o seu lugar aqui, né, gente? Porque como a casa é pequena A gente vai adaptando Vocês tão vendo aí que a casa tá um pouco bagunçada Ó, os talheres não tão bem secos Então vou secar antes de guardar Pronto, vamos lá! Continuando essa cobertura Especial aqui na Inves TV E também de URS Prontinho Tudo seco Eu falava que a casa está um pouco bagunçada Porque a gente está parado num lugar Então quando a gente está acampado A gente acaba Assim, deixando as coisas mais no seu lugar E não no lugar de viagem Ó, isso aqui que eu falei Agora eu dou uma secadinha nele E aí a gente guarda lá em cima Eu vou preparar um Uma espécie de pão de queijo E aí vou usar o meu forninho aqui, né Que eu também já mostrei Essas coisinhas diferentes aqui que eu estou mostrando Eu vou deixar link Aqui na descrição do vídeo Caso alguém tenha interesse de comprar, né Facilita Ó, gente É isso aqui que eu falei que eu ia fazer O chipá Que é tipo um pão de queijo, né Bem parecido com pão de queijo Mas Parecido, mas diferente Então assim, ele já está pronto, né Ele diz aqui cinco minutos de forno E aí Eu vou saber quantos minutos que vai dar no meu forno Que não é um forno convencional, né Então ó, esse forninho ele tem a forma de pizza Ele tem essa tipo uma grelha, né E ele tem a forma de bolo Que é onde eu vou botar as chipas Porque fica mais perto ali do calor, né Então ali ele diz pra pré-aquecer Então eu vou colocar pra esquentar aqui E depois eu boto ele cinco minutos Fazer o chipá pra tomar um café da tarde Já deu uma aquecida aqui, gente Agora Eu vou colocar as minhas chipas Não sei, nunca fiz Mas é basicamente pra esquentar Então acho que não vai ser um problema, né Se fosse pra assar Amanhã eu vou fazer um outro teste Que eu comprei Massa de empanada Que tem muito aqui, né Pra fazer nesse forno aqui Daí vamos ver Eu nem vou colocar todas, né Pra não Não ficar velha depois Agora a gente deixa ali Daqui a uns dois minutos eu dou uma mexida Pra virar o de lado, né A princípio vai dar bom Deu certo, gente Eu não gostei muito Achei meio seco O pão de queijo é bem melhor Mas tá quentinho Que era o objetivo, né Esquentar Agora a gente vai tomar aqui Um chimarrãozinho E vamos comer umas chipas Mas não Não é grande coisa E meio sequinho Vamos ver Não É um pão de queijo ruim Sem gracinha, né Não é bom Tem que tomar alguma coisa Porque é muito seco Vamos ter que comer agora 300 gramas Não tem muito o que fazer E seguimos aqui no camping, gente Um novo dia por aqui Tá rolando uma faxininha agora Rolando duas coisas A gente tá fazendo um almoço E também tá rolando uma faxina Vou dar uma limpada no chão Ó, tamanho da minha vassoura E a minha pá O chão, né, gente Ele é muito fácil de limpar Porque ele é bem pequenininho, né Então, assim Coisa de Cinco minutinhos Eu já varri tudo Já tirei a sujeira E já passei o aspiradorzinho Que eu tenho também Então tá Tá tudo limpo Hoje a gente vai fazer uma limpeza Um pouco maior Nós estamos aqui no camping Quando vocês assistirem esse episódio Graças a Deus Tudo isso já vai ter passado Mas no momento Nós estamos presos Estamos tentando voltar Pro Rio Grande do Sul E infelizmente Tá acontecendo uma tragédia A maior tragédia Que o Grande Sul já viveu E a gente não tá conseguindo Voltar pra casa Então a gente tá preso aqui Mas em segurança, né Ainda bem Como eu falei Quando vocês assistirem Tudo já vai ter passado As pessoas já vão estar De volta nas suas casas Inclusive nós Mas por hora estamos aqui Estamos dando uma geral E também vamos fazer um almocinho O Wagner tá lá fora Preparando umas batatinhas fritas E uma milanesa Já que estamos na Argentina E eu tô aproveitando pra limpar Depois a gente vai faxinar o banheiro Vamos aproveitar que a gente tá Com esse tempo maior E vamos fazer essa limpeza E vocês vêm com a gente E agora tá rolando um banquetezinho, gente O Wagner preparou, ó Milanesas E batatinha frita Ainda é aquela Aquela batatinha Como é que é o nome? Isso é zigue-zague, né Ah E aí já tinha um arroz E um purezinho prontos Agora vamos Vamos aproveitar, né, guri? E tá boa essa batata A batata é uma delícia Vamos ver a milanesa agora Tudo feito no óleo é bom, né Fritura, né, gente Não tem como dar erro Deixa nos comentários Quem é que gosta de óleo E quem é que gosta de airfryer Eu gosto de óleo E dentro das rotinas de limpeza, né, gente Normalmente quando a gente tá num camping E a gente tá com o porta-pote meio cheio A gente também aproveita pra limpar Pra quem não sabe Não conhece, né Essa aqui é a parte de baixo Do nosso vaso sanitário químico, né Explica aí, guri O que que tu foi fazer lá E essa parte, pessoal É a parte de baixo do porta-pote, ó Quando a gente tem a parte de cima ali Que é onde a gente senta, né Então a gente abre aqui, ó E aí pra usar, né Fazer lá as necessidades Depois a gente fecha E fica dentro do equipamento, né Dentro do motorhome E quando a gente vai descarregar Quando precisa descarregar Ele tem a capacidade de 20 litros Então a gente normalmente não deixa encher, né Chegar a 20 litros Então a gente, antes disso Demora uns 4, 5 dias A gente esvazia num vaso sanitário Ou em algum local adequado Aqui nesse camping não tem dumping, né É, nem vaso sanitário E aí a gente limpa, né A gente esvazia, limpa E bota o produto que vocês viram ali Que tem aqui no canal, inclusive Como é que a gente faz o produto, né E a gente dá uma sacudida assim, ó Pra dar uma espalhada no produto E pronto E agora é só encaixar E voltar a usar Essa é uma das partes piores, né Vamos dizer que não é a melhor parte, assim Qualquer coisa de limpeza não é legal, né, gente Mas essa aqui eu acho que é um pouco pior ainda Bom dia, gente Um novo dia por aqui Alguns dias se passaram Ficamos lá no camping, né Um tempo pra baixar um pouco a situação E estamos voltando pra casa agora Estamos na estrada Ó, a gente tá aqui na É uma ruta nacional Ruta nacional 123 É uma ruta que nós já passamos por aqui Ela é uma reta, assim É basicamente campo o tempo todo Aqui o clima tá Tá bem quente A temperatura tá quente, né Mas não tá chovendo O nosso Rio Grande do Sul Passou por Tudo, né Coisas horríveis Que com certeza vocês viram Como eu já tinha comentado em outro vídeo, né Quando vocês assistirem esse vídeo Estaremos muito bem Porque já vai ter passado um tempo Mas por enquanto o nosso estado está sangrando Estamos indo em direção à nossa casa Esperamos chegar em segurança, né Tudo certo E a gente não vai filmar muita coisa aqui Porque a estrada até em casa é É bastante reta E a gente vai ter que fazer muitos desvios Mas vai dar tudo certo E o final da nossa expedição Acabou sendo bem diferente do que havíamos previsto O nosso estado foi duramente castigado por enchentes Como todos sabem E viveu a pior tragédia climática de sua história Foi difícil Mas chegamos em casa e com segurança Tudo isso acabou não permitindo que fizéssemos o encerramento Que essa expedição merecia Neste momento Gostaríamos de comemorar com vocês O fim dessa expedição Que foi tão especial para nós Cumprimos as nossas cinco metas E agora iremos relembrar elas com vocês A primeira era chegar no Chuaia Percorrendo tantos lugares incríveis pelo caminho Passamos pela Patagônia, Argentina Enfrentamos seus ventos Tivemos alguns perrengues Porém, a maior parte foi indescritível A segunda meta era chegar ao início da Ruta 40 Como um marco mesmo E assim o fizemos Chegamos ao local remoto que marca este início Nossa terceira e quarta meta andam juntas Conhecer a inexplicável carreteira austral Cruzando de sul a norte E apesar de tudo que fizemos ter sido especial Podemos confessar que a carreteira foi um pouco mais Que lugar incrível Com sua natureza quase intocada em muitas partes Seus rios azuis, verdes, montanhas maravilhosas E estradas desafiadoras E por fim Nossa última meta Chegar ao final da Ruta 40 Tendo percorrido seus mais de 5 mil quilômetros Quem já percorreu ou assistiu imagens Sabe que esta não é somente uma estrada Ela é icônica Não à toa buscada por viajantes do mundo todo Ela é muito incrível As metas não são nem de longe a parte principal da viagem Elas são apenas marcos Objetivos para que tenhamos rumo Porém o caminho Ah, o caminho Este é sempre um destino E pelo caminho que somos surpreendidos com lugares incríveis Que nunca havíamos ouvido falar Por ele é que conhecemos pessoas Fazemos amigos Criamos lembranças e memórias Que serão sempre guardadas por nós Essa expedição Encerra por aqui E queremos agradecer a companhia De quem está conosco há mais tempo Dar as boas-vindas a quem chegou há pouco E dizer que tem muita estrada pela frente Em breve Uma nova expedição Com ainda mais aventuras Lugares incríveis Perrengues esperamos não muito Mas eles estarão conosco E tudo que uma longa viagem nos fornece Também seguiremos dividindo por aqui Informações para ajudar outros viajantes Em suas aventuras Então sigam com a gente E até a próxima